2, 1, 2... Vamos, mulher! Ôôôô! Se arraste, cara! Cara, muito estilada, ainda saiu a López 2. A gente queria muito mais nessa final aqui também. Acho que não vai ver. A gente não saiu a López 2 pra ela. A gente não viu, a gente não viu. A gente não viu, a gente não viu. A gente viu pes llevar Gran Brea Vamos verko aí. Uoooooh! Cara, tive muito tailored nesse final aqui também. Caralho! 1. 2. 1. 2. 3. 1. 3... 2... 1. 3. 2. O meu recorde é 3,3. Ah, eu não sei de novo. Deixa eu, mas é feminismo pra видели? Eu faço o que quiser, eu faço o que quiser essa simples passada. Eu faço isso. Eu faço com dois motos. Não, não, não e eu fico com 먹어. Agora eu tenho muito que tá aqui. Não, eu tenho que ficar com rádio. A bola é água, velho. Eu tenho que ficar com a bola. Eu tenho que ficar com a bola. Eu vou fazer agora. Eu tenho que ficar com a bola. Eu tô aqui na outra... Ai, sem raça! Eu tenho certeza que eu tenho que ficar em cima da bola. Eu tenho que ficar com a bola. Eu tenho que ficar com os seus meus que vai comer na bola. Eu tenho que ir, mas eu tenho que ficar com a bola. Boa maquina! Boa maquina! Boa maquina! Boa maquina! Boa amor! Boa! Próxima e última competir na horagem